Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Como vocês estão vendo, o nosso assunto é saúde do idoso, tá? Meu nome é Gustavo, se você não me conhece, e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Não custa nada pra você, mas me ajuda muito ao crescimento dele, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos aprender um pouco mais desse assunto que é muito importante, principalmente pra quem vai mexer com a área da saúde da família. Beleza? As primeiras informações que você precisa ter é que a população brasileira está vivendo mais hoje, tá? Ainda bem, né? Graças a Deus. E como consequência disso, as pessoas estão ficando mais idosas. Então, é uma consequência boa, mas que requer um cuidado. Como que essa população está vivendo hoje? Tá melhor? Então, é esse o objetivo da saúde pública, melhorar a saúde das pessoas que estão acima de 60 anos de idade também. Então, tem um foco especial para o idoso, e hoje a gente vai iniciar de uma forma bem geral, bem ampla, os aspectos essenciais do cuidado, atenção ao idoso, beleza? Então, vamos lá, gente. Em 2003, surgiu o Estatuto do Idoso, tá? Uma lei extremamente importante, que traz direitos essenciais à pessoa que tenha mais de 60 anos, e que foi importante aí para poder identificar vários direitos que a pessoa na terceira idade tem, tá? Trazendo, de certa forma, essa pessoa inseri-la na sociedade, beleza? Além dessa norma básica do Estatuto do Idoso, em 2006 foi lançada também a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o Pacto Pela Vida, tá? São portarias também muito importantes que também têm um foco na saúde da pessoa idosa, beleza? Além disso, a atenção primária e saúde da família deve oferecer à pessoa idosa, seus familiares e cuidadores, se houver, uma atenção humanizada com orientação, acompanhamento e apoio no domicílio e na unidade básica de saúde. Então, a unidade, a USF, a Unidade de Saúde da Família, presente no bairro onde aquele idoso mora, é a equipe responsável em cuidar, em trazer o atendimento mais humano possível para aquela pessoa que está morando, a pessoa idosa, tá? Então, é ela que é responsável, é ela que coordena tanto o atendimento na casa da pessoa, como o atendimento também na unidade básica de saúde, beleza? Beleza? Trouxe aqui para vocês uma informação muito importante do Ministério da Saúde que fala que uma das estratégias propostas pelo Ministério da Saúde para identificar a população idosa em risco de doenças agravos à saúde é o correto preenchimento da cardeneta de saúde da pessoa idosa e seu acompanhamento pelas equipes de saúde. Essa ação permitirá identificar os idosos mais frágeis ou em risco de fragilização e, então, efetivar ações de prevenção de agravos mais sérios, de recuperação da saúde e de reabilitação, tá? Então, é bem importante aqui o preenchimento da cardeneta de saúde da pessoa idosa, tá? E fazer, claro, todo o acompanhamento dela para que possa ver se há alguma anormalidade, alguma diferença no convívio. É claro que quando, principalmente o agente comunitário, trabalha no dia a dia e visita mensalmente, pelo menos, aquela pessoa, ela vai ter uma noção bem específica de como é que a pessoa idosa está. Então, é no tato mesmo da rotina de visitas domiciliares que vai ajudar muito aí nesse processo, beleza? Então, ao visitar as famílias onde há pessoas idosas, o agente deve verificar o que, gente? O agente comunitário de saúde. Como e com quem mora o idoso, tá? O grau de escolaridade dele. O grau de dependência nas atividades de vida diária e nas atividades instrumentais da vida diária. Se tem cuidador e quem é esse cuidador. Esquema de vacinação. Se há sinais de violência, risco de acidentes e quedas. Se a residência é um lugar seguro. Uso contínuo de medicação. O idoso acamado e os cuidados necessários, tá? Um importante adendo aqui, gente, é que assim, nossa, Gustavo, é muito complicado, é muita informação. Não, gente, essa aqui é uma parte teórica, tá? Que é mais pra você estar preparado, tá? Pra você ter uma informação, saber lidar quando tiver desprevenido, enfim. Mas você não vai chegar falando isso. Na atividade prática, é visto de maneira ampla, de maneira mais geral. Conforme a confiança da pessoa que tá te atendendo na visita. Então, é mais pra você poder identificar, principalmente pra quem tá fazendo prova. E precisa, passa por esse tipo de situação na alternativa e precisa saber qual que é a alternativa correta, beleza? Então, essas são as listas, as checagens de coisas que precisa fazer quando vai atender uma pessoa que tá em uma casa onde tem um idoso, tá? Dados, né, as observações finais, a gente vai, obviamente, aprofundar mais sobre o assunto do Estatuto do Idoso, não. Da saúde do idoso, tá? Tô confundindo já as aulas. Mas, enfim. Vai ter também vídeos do Estatuto do Idoso, se você quiser, tem interesse, tem vídeos sobre o Estatuto do Idoso também, muito importante. De qualquer forma, a gente vai focar aí, mais adiante, nas aulas de saúde do idoso, que é bastante importante aqui pros seus estudos, beleza? Então, ficou mais na dúvida, volta o vídeo, cheque aquela lista que eu passei nos últimos slides, tá? E se você tiver interesse no material, fala, Gustavo, tô estudando pra gente com muita saúde e eu quero um material melhor, quero um material mais prático, quero também isso que tá escrito aí. Você tem? Eu tenho, gente. Tudo o material que você quiser, até questão de português e material de agente com muita saúde e até mesmo 100 questões que eu coloco aqui de agente com muita saúde, eu faço todos esses materiais por 20 reais, tá? Se você tiver interesse, indica isso pra mim, que eu vou ter o prazer de te responder, tá? Ou fala, não, só quero 100 questões, Gustavo, eu faço por 10 reais também que não tem problema nenhum, tá? Aí você fala, tem um amigo meu que tá fazendo agente de endemias, agente de zoonoses, ou cai no meu concurso de agente de zoonoses e saúde do idoso. Não tem problema também que eu faço também o material pra vocês, só me indicar isso aí que cai também, que eu passo pra você também esse material, beleza? É isso, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!